Rose Suárez 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 Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco ou seis Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se foi eu Menina, menina Eu tô ficando com uma sensação Que eu fui a pista e você o avião Você o trem e eu a estação Sou menina, sou menina Eu lembro beijos, fluís e poesias O sol na pele e você me lambia E eu dizia, baby I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia, baby I love you Baby I love you Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se foi eu Menina, menina Eu tô ficando com uma sensação Que eu fui a pista e você o avião Você o trem e eu a estação Sou menina, sou menina Eu lembro beijos, fluís e poesias O sol na pele e você me lambia E eu dizia, baby I love you Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Quando o universo não quer Não bata de frente Nem sempre o que a gente quer É o melhor pra gente Tem ciclos que já se abrem, se fechando Amores que duram uma vida, outros nenhum ano Tem gente que vive junto, se odiando E tem a gente que se separou, se amando Quem nunca falou Fica com Deus, querendo ficar Quem nunca falou A mão se cuida, querendo cuidar do amor Quem nunca falou Some daqui, doido pra segurar Quem nunca falou Acabou Se acabando de chorar Quando o universo não quer Não bata de frente Nem sempre o que a gente quer É o melhor pra gente Tem ciclos que já se abrem, se fechando Amores que duram uma vida, outros nenhum ano Tem gente que vive junto, se odiando E tem a gente que se separou, se amando Quem nunca falou Fica com Deus, querendo ficar Quem nunca falou A mão se cuida, querendo cuidar do amor Bom de love Flores nas mãos esperando por mim Declarações que eu recebi Com todo esse amor Com todo esse amor Eu me perdi Preciso dizer Queria poder te fazer feliz E te amar Ah, sei que o homem certo pra mim O meu medo é magoar e não conseguir Ah, você não merece sofrer Mas os traumas do passado não deixam viver Não é culpa sua, não foi você quem fez Não é culpa sua, não me fazer sentir Baby, anjo como você Não merece sofrer Pra esse inferno não vou levar você Bom de love Lá, lá, lá Pra esse inferno não vou levar você Flores nas mãos esperando por mim Declarações que eu recebi Com todo esse amor Com todo esse amor Que eu me perdi Preciso dizer Queria poder te fazer feliz E te amar Ah, sei que o homem certo pra mim O meu medo é magoar e não conseguir Ah, você não merece sofrer Patrulhão Costa Na Porto Brasil Quem é você pra dizer o que diz por aí Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível Diz que sou insensível De pedras ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Você não sabe Não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí Diz que não presto a todo momento Por aí Por aí O que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora Se desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Adriano Costa Um amor do Brasil Diz que não ligo pro teu sentimento E aí Diz que não presto a todo momento Por aí O que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer Don't Love A sofrência de luxo Que só bastava respirar Só eu respirar Bem lento Recuperar cada batida em mim E nada tem mais sentido Agora que não está Me diga onde está Porque já não Quero acostumar sem ti E sem o teu amor Não está aqui Eu te esperarei até o fim Me abandonou Sem dor Sem dar tempo de explicar E perguntar Se não te amei o suficiente De prova está aqui Eu quero te amar Agora Banda W7 Tô indo na tua casa Conversa sem roupa É que eu te deixo suada E tu me deixa louca Uma carnifórnia Ela só pra ficar leve Já separei uma grama Que dentro da bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovesy Seu corpo suado E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovesy Onde anda meu amor Diga por favor O que está fazendo agora Será que nunca me amou Ou se enganou Está sozinha agora, chora A saudade e a solidão Aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem completa nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chama Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Vem me adoça com seus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo Como diz Natanzinho Me emponta Me emponta as costas Me dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho O telefone na mão O tanto que eu te queria O perto nunca bastava Essa proximidade não tava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Tentei palavras não dita Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Banda 007 Banda 007 Banda 007 Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração Porque você não vem me revelar O encanto, o enigma, o poder de me amarrar Em teus braços, em teus laços Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer Qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Porque não vem cuidar de mim Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer Qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Porque não vem cuidar de mim Banda 007 Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Eu tentei Ficar com você Eu lutei Insisti Persisti Mas você Só brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteira A vida de balada Vida de revoada E agora Vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi Me trair Porque Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece O meu abandono O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou Meu coração partido Agora nem pintada de ouro Eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrendo Você vai sentir a dor Que eu estou sentindo E vai se arrepender De vacilar Comigo Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Eu tentei ficar com você Eu lutei Insisti Adrião Costa O amor do Brasil Não entendo Por que não me falas Me viras Me viras a cara Cada vez que passo Junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalhas Quando tem conversa Sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor De um homem Tinha um homem Que te amava E te queria E tu deixastes Diz Fala Tudo Por favor Que mal te fizer Pra me tratar Assim como um farrabo Um vagabundo Pobre Coitado Já não bastava Ter matado Nosso amor Que mal te fizer Pra tu depois Vim me tirar a vida E quer me ver Crucificado Ainda Já não bastava A dor Que teu Adeus Deixou Te peço por Deus Que sempre diga que não Bom te love É surreal Que ainda exista em mim Lembrança de alguém Que não fez nada por mim Difícil ouvir A voz do coração Se eu sinto que quem Está quase certo É a razão Então Em meio a decisão Vou contar de um De um até dez E vou esperar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar E vou esperar E vou esperar E te amar E te amar E te amar Correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem Gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Banda W7 Emoção Do início ao fim Nem quero saber Se o clima é pra romance Ou deixar correr De onde isso vem De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Anjo do bem Gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita pena Lua Mendoza A voz marcante Me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Ligo e não me atende mais Chama só Caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pense em nós Alô 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 Fala comigo Alô 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 Te esquecer Não consigo Alô 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 Não vai doer não Alô 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 Tem pedaço de mim, em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas, se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Alô, esperei você me ligar Vamos falar de nós dois O nosso amor é como o sol e o luar Não tem como separar Eu gostei de aceitar Mas o certo pra nós É tentar mais uma vez Respira fundo e vem me amar Deixa faltar o ar No tempo quero voltar O relógio vou quebrar O tempo não passar Pra gente se amar E nunca mais te deixar O nosso amor é como o sol e o luar Não tem como separar Eu gostei de aceitar Eu gostei de aceitar Mas o certo pra nós É tentar mais uma vez Respira fundo e vem me amar Deixa faltar o ar No tempo quero voltar No tempo quero voltar O relógio vou quebrar O tempo não passar Pra gente se amar É melhor tentar Fazer o que for preciso Pra melhorar Pra melhorar E fazer diferente Tudo que eu quero É viver esse amor Eu e você Um amor imortal Respira fundo E vem me amar Deixa faltar o ar Você A voz mais romântica Do Brasil E eu que já me acostumei Também É normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Alguém E vivi Mãe Mãe Mar địa E não sei Mas não Consigo Numa nivel rus Você não sei O intimacy Eu mesmo üyü Você, pra mais perto de você E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais? É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais? Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente O mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais? Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Te entreguei minha vida Confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Por que agir assim? Por que agir assim? Mentir pra mim, me prometendo o céu e dizendo que me amas Me entrou em tuas mãos Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em tua cara Sozzi Soares, a voz mais romântica do Brasil Te entreguei minha vida, confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais, brincou com meus sentimentos Por que agir assim, mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama Doze Soares, a voz mais romântica do Brasil Eu aposto um beijo, que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí, na proteção de tela do teu celular Usando a letra R aí no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala também que você acredita em destino Fala pro seu passado, que o teu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Doze Soares, a voz mais romântica do Brasil Eu aposto um beijo, que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí, na proteção de tela do teu celular Usando a letra R aí no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala também que você acredita em destino Fala pro seu passado, que o teu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de umas brincadeiras Hoje acordei só pra ti Faz muito tempo que eu não te tenho Só para mim Eu te quero aqui Perto de mim Tá um ótimo dia Me toque sorria És a alegria Do meu dia Fico bem louca Quando me agarra Fico sem chão Teu corpo bem quente Já me queimando Eu sou toda tua Me leva pra lua Me leva pra lua Yeah Chama meu nome Chama Mata minha fome Me mata de prazer Me mata de prazer Eu sou toda tua Eu sou toda tua Eu sou toda tua Mata minha fome 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto